Olá meus queridos e minhas queridas, esse é o canal Violão com Alberto Farias, se você não é inscrito, inscreva-se já em nosso canal e ative o sininho para que você possa receber todas as notificações diariamente e ficar inteirado de todos os novos conteúdos publicados aqui no canal. Hoje eu trago uma música que ficou bem conhecida, a música O Sol de Vitor Klee, porém de uma maneira simplificada para que você possa rapidamente aprender da maneira mais fácil possível. Então para começar eu vou apenas mostrar os acordes, ou seja, todas as posições que você vai utilizar nessa música e como você vai fazê-las. A versão que eu estarei ensinando aqui não é a versão original da música, nós estaremos aprendendo em uma tonalidade diferente. Em outro vídeo provavelmente estarei ensinando a versão original da música. Então vamos lá, a gente vai aprender a primeira parte com apenas três acordes bem simples, que serão Mi menor com sétima, depois nós faremos um Ré com nona, e depois nós faremos um Lá com nona. Então nós faremos Então você vai fazer a seguinte contagem Um, dois, E Um, dois, três, quatro Um, dois, E Um, dois, três, quatro Então depois que você consegue fazer essa contagem com essa sequência de acordes Vai ficar mais fácil para colocar o ritmo Porque a gente vai fazer um ritmo bem simples, vai fazer da seguinte forma Com a batida toda para baixo, porém com apenas uma para cima da seguinte forma Vou fazer primeiro só o primeiro acorde para vocês verem como será o ritmo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Sempre a gente faz quatro e a última a gente dá uma puxadinha para cima E aí fica assim Um, dois, três, quatro E com a letra vai ficar assim E aí nós temos a segunda parte, que é a parte do refrão Então a gente vai fazer os seguintes acordes Dó com sétima maior Aproveitando o mesmo movimento a gente vai fazer o Lá menor com sétima Colocando apenas um dedo e tirando esse Depois fazemos o Mi menor com sétima Utilizando esses dois Que já prepara aqui para o Ré com nona Que vai ser o próximo acorde Depois voltamos para o Dó com sétima maior Que são só esses dois dedos Lá menor com sétima Mi menor com sétima E Ré com nona Então fica da seguinte forma Um, dois, três, quatro 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 O mundo se distrai Quem fica e ficou Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? E aí vai voltar para a primeira parte novamente O sol, vê se não esquece A mim me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se não esquece A mim me ilumina Só você me faz ouvir E aí volta para a segunda parte Quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Tudo tranquilo E aí depois, basicamente, só se repete sempre essas mesmas sequências e essa mesma estrutura Até o final da música Ou seja, essas duas sequências vão se intercalar durante a música inteira Eu espero que esse conteúdo possa ter ajudado você Você possa aprender a tocar essa música em uma versão simples E o mais importante agora é aprender os acordes e o ritmo Então, até o próximo vídeo E bom trabalho e bons estudos para você E aí E aí E aí